Olá, senhores estudantes, dando aqui continuidade à nossa disciplina de Física Geral Experimental para o curso de Ciências Biológicas, nós estamos agora com o capítulo 4, onde a gente vai tratar, dando continuidade à ideia do estudo de ondas, só que agora uma onda em especial, no caso seriam ondas eletromagnéticas, que é o caso da luz, sendo tratado como de fato uma onda, ver a observação dos fenômenos de refração que a luz produz ao interagir com a matéria, o fenômeno de polarização, o que é uma difração, a interferência de uma maneira geral, e mesmo a formação de imagens e instrumentos ópticos. Esse aqui é o capítulo que a gente conhece como sendo o estudo da ótica, que é o estudo dos fenômenos associados com a luz interagindo com a matéria. Em termos da luz, a luz se manifesta, em muitos casos, com a sua natureza ondulatória, então nós podemos dizer que a luz é um tipo de onda também. Bem, especificamente tratando a luz como uma onda, ela tem essa característica aqui, ela representa a oscilação de campos elétricos e magnéticos que se propagam no espaço, transportando uma quantidade de energia associada a essa oscilação desses campos. Sempre a formação de uma onda eletromagnética é atrelado a uma onda elétrica, que está sendo produzida, essa que eu estou contornando aqui, que está perpendicular, está nessa direção vertical aqui representada, que é campos elétricos aumentando, depois diminuindo até o valor mínimo, aumentando novamente e diminuindo, ou seja, oscilando ao longo de sua propagação. Então aqui está indicado que seria a direção do movimento das ondas, e no caso o campo magnético fica representado nessa direção aqui, direção que é saindo do plano do papel, uma representação aqui usando a perspectiva. Então, as duas ondas são produzidas simultaneamente, você tem a formação de uma onda elétrica e junto uma onda magnética, que é perpendicular às ondas elétricas. O ângulo aqui formado entre as ondas elétricas e magnéticas é de 90 graus, sempre. As ondas elétricas, aqui está uma diferença de escala, mas as ondas elétricas é bem maior em termos de amplitude do que as ondas magnéticas. No entanto, a energia transportada pela onda elétrica é a mesma quantidade da energia transportada pela onda magnética. Então é 50% da energia sendo armazenada, sendo transportada pela onda elétrica, e 50% está sendo transportada pela onda magnética. Só que a amplitude é bem menor, estamos falando aqui na ordem de 300 mil vezes menor, coisas assim. Por que eu quero dizer isso? Porque para a formação de um campo elétrico oscilante no espaço, que seria representando, por exemplo, um elétron que fica, por exemplo, numa antena subindo e descendo, subindo e descendo, assim, de forma repetitiva, como elétron produz sempre campo elétrico, devido à natureza de carga elétrica que ele possui, bem comparado aos prótons, mas no caso os elétrons é o que tem o maior grau de liberdade e é o que representa a maior parte dos fenômenos eletromagnéticos que a gente vê ao nosso redor. E quando esse elétron fica subindo e descendo, ele tem que acelerar para poder subir, então eu tenho um campo elétrico na antena que faz com que ele acelere em uma direção, mas depois ele tem que frear todo esse movimento e essa frenagem tem que dissipar energia. Então, essa frenagem ao dissipar energia, a maneira que ele dissipa energia é através da onda elétrica que ele vai produzir, juntamente com a onda magnética, porque só de ter uma carga elétrica em movimento sempre produz um campo magnético associado a esse movimento das cargas. Então, basta o elétron se mover, ele vai produzir aqui também uma onda magnética. E a onda elétrica, que é o que ele já tinha produzido sempre, e aí ele consegue dissipar essa energia através das ondas eletromagnéticas. Ao invés da antena sofrer um aquecimento devido à frenagem do elétron, para ele inverter o sentido do movimento e vir aqui para baixo, e ficar nessa acelera, desacelera, acelera, desacelera, essa desaceleração, que é a dissipação de energia, é feita na forma de ondas eletromagnéticas. Então, é assim que se produzem ondas eletromagnéticas, basicamente. No contexto de um conjunto significativo de ondas, nós temos que, para o modelo de onda eletromagnética, que a gente está vendo aqui, temos o modelo de um pacote de ondas também eletromagnéticas, que seria essa outra representação aqui mais à direita, representaria a ideia do que a gente chama de pensar a luz como se fosse uma partícula, e não mais pensando nela como se fosse uma onda. Então, nós dizemos que, enquanto a luz está se propagando no espaço, seja no espaço ou mesmo através do meio material, atravessando um vidro, que é um corpo transparente, por exemplo, ela se comporta como onda. Então, ela obedece às propriedades de interferência, aos fenômenos de difração que ocorrem ao contornar um objeto. Então, como interferência é um fenômeno exclusivamente de ondas, então, se a luz atende ao fenômeno de interferência, então ela tem que ser tratada como uma onda, pelo menos nesse momento que você vê a interferência ocorrer. Agora, também sabe-se que, quando a luz interage com a matéria, por exemplo, interage com os elétrons, na camada eletrosférica dos átomos, o elétron sente a presença da luz, não como se fosse uma onda. O elétron, ao interagir com a luz, ele sente uma espécie de colisão, parece que alguém bate nele para poder ele ganhar energia. Então, aí a luz é capaz de transferir energia para o elétron uma espécie de colisão. Opa, colisão não é um fenômeno de ondas. Ondas não colidem. Ondas podem até refletir sobre uma superfície, mas esse é um fenômeno de reflexão, que a matéria também manifesta. Só que, no caso da matéria, a colisão ocorre propriamente dito. Ou seja, há uma transferência de quantidade de movimento, que é o que a gente viu também aqui no capítulo sobre o estudo do movimento, que é a parte da biomecânica. Então, colisão, se houve colisão entre a luz e o elétron na hora que a luz interagiu com a matéria, então quer dizer que a luz agora se comportou como uma partícula. E aí, a maneira de explicar esse comportamento dual, ora se comportar como partícula e ora se comportar como onda, a gente interpreta dessa forma. A gente diz que nós temos aqui a chamada dualidade onda-partícula. Quando a luz está se propagando, ali ela se comporta como onda. Mas quando ela interage com o elétron na matéria, em ordem de escalas próximas a sua ordem de grandeza, de tamanho, aí a luz se comporta como partícula, porque ela consegue transferir quantidade de movimento. Então, seria uma espécie... A onda se compactando, seria essa ideia, um conjunto de ondas que faz parecer que é uma partícula, porque vai ser capaz de transferir quantidade de movimento. Então, a luz tem esse comportamento dual. Em grande modo, nós vamos tratar aqui a luz sempre como ondas eletromagnéticas. o nosso estudo aqui no curso de ciências biológicas. Mas essa situação também acontece em alguns casos, em fenômenos que nós vamos analisar. Mas, em geral, nós vamos tratar os casos em luz como onda. Tratando a luz sempre como onda, no nosso caso, nós vamos sempre estudar os fenômenos ligados às ondas, que é o fenômeno de interferência, de uma maneira geral. Então, a ideia é compreender que se a luz é tratada como onda, ela atende a essas relações, como a gente tem aqui. que o comprimento da onda λ vezes a frequência dela, que é f, é igual à velocidade que ela desempenha. Especificamente, no caso das ondas eletromagnéticas, onde a luz se inclui, no vácuo, sem a presença de matéria, a luz sempre desempenha esse valor de velocidade aqui. Dizer que a velocidade da luz é igual ao valor c, que, por sua vez, é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ok? Ou também, às vezes, a gente fala 300 mil quilômetros por segundo, uma outra fala quilômetros, que é para dizer a ideia da ordem de grandeza da velocidade da luz no vácuo, quando ela se propaga. Tanto na teoria física quanto na prática, na parte experimental, verifica-se que essa é a velocidade limite da natureza. Nada, nenhum corpo material na natureza consegue alcançar essa velocidade aqui que a luz consegue alcançar. Então, nesse caso, nós dizemos que a natureza tem um limite de velocidade superior. E aqui está apresentado o valor dela. Então, a gente diz que essa é uma acuridade que é uma constante quando você está no vácuo. Tá vendo? Quando a luz atravessa um meio material, como o vidro, por exemplo, ou mesmo a água, que são corpos transparentes, ela reduz essa velocidade. Ela atinge velocidades menores do que esse valor de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, nesse caso, você tem esses fenômenos como o efeito do desvio da direção em que a luz está se propagando. Porque quando a luz entra na matéria, como ela é uma onda, ela está toda espalhada. A energia que ela está transportando está espalhada por toda a área em que os campos eletromagnéticos estão oscilando. Então, ao atravessar o meio material, a luz vai entrando aos poucos. Parte do campo elétrico entra primeiro, o campo magnético junto, e aí só que não entra de uma maneira só. Não é todo o pacote de energia que está entrando de uma vez no meio material. Como ele vai entrando aos poucos, então as ondas que já estão dentro do meio material estão agora se deslocando mais vagarosamente, enfrentando a resistência do material ao atravessar a onda eletromagnética. E aquela luz que estava vindo antes ela continua rápida, por exemplo, se tiver do vácuo para atravessar o vidro, então essas diferenças de velocidades fazem com que na prática você enxergue a luz desviando a direção. Porque na saída, quando a luz está entrando no vidro e depois ela vai sair do vidro, ela tem que sair com a mesma velocidade. Ela tem que recuperar a velocidade que ela tinha antes. porque se do outro lado for o vácuo de novo, ela tem que voltar a ser, por exemplo, esse valor de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então para que haja essa coerência nos campos elétricos e magnéticos oscilantes, dentro e fora do material que você está olhando, ela tem que desviar a direção para compensar aquela parte da luz que andou devagar para poder alcançar aquela luz rápida que estava do outro lado. Então para isso nós temos a situação de recompor o campo. a gente diz que o campo elétrico e magnético ele preserva a sua forma nesse sentido. É essa a ideia. Bom, então essas propriedades são vistas experimentalmente e essa constatação é levada em conta na hora de analisar o efeito das ondas eletromagnéticas. Aqui nós temos um diagrama para representar que as ondas têm as propriedades de comprimento, que é você ser capaz, por exemplo, de medir a distância. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui onde eu estou com o mouse agora e eu identificar o próximo ponto que tem o mesmo comportamento, ou seja, esse aqui é o ponto mais alto da onda e aqui está vendo? Também é o ponto mais alto. Então essa distância que é um e mais o próximo é o chamado comprimento de onda. Então a luz apresenta diferentes comprimentos de ondas, ondas eletromagnéticas de uma maneira geral e também tem diferentes amplitudes. Aqui a gente faz uma linha aqui dividindo no meio, essa subdivisão, a região negativa, se a gente fizer um plano de referência e a região positiva em cima. Nós temos então que a onda tem diferentes amplitudes e no caso diferentes comprimentos de onda. Então devido a essa diferenciação, essencialmente nos comprimentos de onda, nós observamos que as ondas eletromagnéticas se manifestam de diferentes maneiras. Então a gente pode classificando o tipo de uso, o tipo de aplicabilidade que a gente pode dar para as ondas eletromagnéticas ou possivelmente uma classificação que permite a gente nortear a região que a gente chama de luz visível, que é a parte das ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar o olho humano, por exemplo. Então não é qualquer onda eletromagnética que a gente chama de luz, propriamente dito. Luz são as ondas eletromagnéticas que são captadas pelos órgãos apropriados, no caso a visão, os olhos. Pode ser situações em animais como alguns insetos que são capazes de enxergar uma determinada região do que é chamado infravermelho. E a gente já não enxerga mais essa frequência de ondas eletromagnéticas. A gente enxerga desde o vermelho até o violeta, um espectro eletromagnético visível. Mas de toda forma nós temos aqui diferentes comprimentos de ondas. Tem as chamadas ondas de rádio, que elas são bem grandes, são inclusive macroscópicas, e elas estão aqui desse lado que a gente vê em representação como usado para comunicações. Essencialmente as ondas de rádio, a gente se for pensar em aplicação, elas podem ser usadas para a transmissão de ondas de rádio, propriamente dito, e assim por diante. Temos as chamadas micro-ondas, que é essa região onde você tem aqui, aqui seria o valor inferior a 1 metro ou mais do comprimento de onda, e aqui seria 1 vezes 10 elevado a 3 metros, que seria o comprimento de onda. Aqui, por isso que vem a expressão micro, micro quer dizer 10 a menos 3, que é alguma coisa dividida em mil partes. Seria essa a ideia. Então, micro-ondas tem muitas aplicabilidades também, por exemplo, o equipamento que é titulado o nome, o forno micro-ondas, tem o funcionamento dela, o sinal transmitido por aparelho celular, eles fazem uso das frequências nessa escala de 10 a menos 3 metros, e esses sinais são muito bons para enfrentar, por exemplo, chuvas, como é que fala? Variações meteorológicas, então essas micro-ondas elas não dissipam sua energia devido à presença de uma chuva, por exemplo, coisas desse tipo. Bem, temos também aqui a região do infravermelho, das luzes do infravermelho, que é na ordem de 10 a menos 3 metros até 7 vezes 10 a menos 7 metros, que seria o comprimento dessas ondas, e aqui é uma região que essas ondas são essencialmente aquelas que ao ser absorvidas pelas prefícies da nossa pele, por exemplo, a gente sente um aquecimento, então quando você vê os raios solares, aquela, quando você fala o sol está esquentando a minha pele, essencialmente as frequências, os comprimentos de onda que estão causando esse aquecimento em você não é aquela luz visível, que apesar de ser intensa que você vê do sol, não, não é ela que está fazendo aquecimento essencialmente, quem essencialmente está fazendo aquecimento é o infravermelho, que a olho nu a gente não consegue observar, mas que vocês talvez já tenham visto, aquelas câmeras capazes de captar o infravermelho, que elas enxergam o infravermelho e elas traduzem esse infravermelho num mapa de densidade, densidade de cores, onde você tem lá a cor vermelha representando um ambiente muito quente, que é uma grande emissão de infravermelho, e as regiões tendendo ao azul, seria as regiões mais frias. Claro que essa cor vermelha e essa cor azul é apenas uma representação para dar a ideia de quente e frio, na verdade o infravermelho não é visível pelo olho humano, o olho humano não é capaz de detectar essa cor. Mas como está associado com aquecimento, então nós acabamos fazendo uma representação, um esquema, um mapa de cores, dando a ideia do que significa quente, que é grande intensidade de infravermelho, e o que significa frio, que é baixa intensidade de infravermelho. Aqui está a região do visível, a região do visível, os comprimentos de onda estão na ordem de 7 vezes 10 a menos 7 metros a 4 vezes 10 a menos 7 metros, está vendo? É uma faixa do espectro, comparado com a grande gama do espectro eletromagnético, é uma região bem pequena, que é a luz visível. Essa é a região, essas são as ondas eletromagnéticas mais abundantes que é emitida pelo Sol, que alcança as perfeites da Terra e que a nossa atmosfera não dispersa. Essa é a faixa do espectro eletromagnético que atravessa a nossa atmosfera e chega até as perfeites da Terra. Então foi conveniente para os seres vivos que desenvolveram o órgão da visão serem capazes de detectar ter seres sensíveis a essa faixa do espectro eletromagnético. Então a razão de a gente enxergar a luz visível é o fato dela ser a faixa de frequência mais abundante na superfície da Terra, que alcança a superfície da Terra. Então é por isso que os animais acabam desenvolvendo essa habilidade. O infravermelho, se a gente enxergasse ele, talvez a gente enxergar todos os objetos sempre iluminados. Seria como se fosse um desenho animado. Seria uma coisa mais curiosa. Então, talvez não é interessante, porque eu preciso de um espectro eletromagnético que me ajude a me localizar no espaço, me situar, correr atrás de um predador, correr atrás de uma presa e assim por diante. Então essa é a faixa da chamada desde o vermelho até o violeta, faz vermelho, alaranjado, amarelo, no caso, verde, verdeado, azul, azul anil e o violeta é a região do espectro magnético da luz visível. Há às vezes que o pessoal fala que são sete cores do espectro eletromagnético do visível, são classificados. Esses termos vêm de aspectos históricos, até ligados a aspectos de crença, de você usar, por exemplo, tem que ser sete cores porque isso está ligado a outros setes que aparecem nos mitos que o homem desenvolve. Mas na verdade o espectro magnético é uma gama na verdade de cores muito variada. Estamos falando aqui de bilhões de tonalidades diferentes de cores. Não é restrito a isso. Então você tem um vermelho com uma certa tonalidade, mais intensa a tonalidade, mais, 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 até chegar no tom laranjado que vai caminhando para o amarelo aos pouquinhos, que caminha para o esverdeado, que caminha para o azul, um grande espectro também na cor azul e aí você tem no caso tendendo para o azul anil e finalmente o violeta. E aí depois o violeta seria frequências que a gente depois não enxerga mais também, que é no caso de 4 vezes 10 a menos 7 metros de comprimento até 10 a menos 8 metros de comprimento, que é a chamada região do ultravioleta. Também é uma luz que a gente não observa. Essa luz é que é muitas dessas frequências, não todas, mas da região do infravermelho, é que produzem, por exemplo, excitam a produção da melanina sobre a pele, porque essa radiação já começa a ser nociva para a nossa estrutura do organismo. Ela é nociva dependendo da quantidade, a dose que você está recebendo. Não é à toa que a gente vai se bronzeando na presença do sol, que é o mecanismo que o corpo tem de controlar a incidência, a absorção dessa frequência de radiação que é também produzida pelo sol. Em grande medida, é claro que essa frequência aqui é responsável, por exemplo, pela sintetização de vitaminas, como a vitamina D no organismo, mas não pode ser absorvida em grandes quantidades, porque os efeitos da radiação, seja ela não ionizante, que é o caso aqui dessas ondas eletromagnéticas que eu mostrei até agora, até aqui nós temos as chamadas ondas não ionizantes, quer dizer isso, são aquelas ondas eletromagnéticas que não mexem na estrutura atômica. Os átomos são preservados mesmo com a passagem dessas ondas. Então os átomos podem sofrer ressonância pela passagem dessas ondas eletromagnéticas, mas nada capaz de desestruturar a interação entre os átomos a ponto de alterar a estrutura molecular. Sabemos que as estruturas biológicas são muito complexas e elas não podem ter desarranjos tão significativos assim que podem comprometer o funcionamento do ponto de vista fisiológico. Então, essas radiações são as chamadas não ionizantes, elas não causam nenhuma alteração na estrutura molecular que desarranjem as estruturas e refaçam novas ligações químicas, por exemplo. Mas perceba que se você tem uma radiação que já é capaz por exemplo de contribuir para a sintetização de vitamina D, então significa que ela já tem o poder aqui independente da quantidade de alterar a estrutura molecular, fazer rearranjos. Então o corpo precisa ter controle a partir de agora com intensidades de radiação nesse nível para níveis superiores. então como essa aqui ainda é a região que é abundante na natureza em período de dia dessa radiação então o corpo tem o seu mecanismo por exemplo no caso de nós humanos temos o mecanismo de controlar essa dose que vai ser absorvida ou não através da produção de melanina. Bem, aqui também agora vamos para a região agora onde as frequências são bem mais altas e os comprimentos de onda são cada vez menores aqui nós estamos falando agora na região do raio-x como sendo de 10 elevada a menos 8 metros até 10 a menos 12 metros de comprimentos de onda e essa região aqui são regiões onde agora sim essa já é um nível muito alto de energia que essas ondas estão transportando e agora sim elas quando atravessam o meio material já são capazes de fazer o processo de ionização consegue romper ligações químicas e fazer até rearranjos nas ligações químicas entre os átomos fazendo a recomposição de moléculas e estruturas então agora é um terreno onde os seres vivos não podem estar expostos em grandes períodos porque aí o rearranjo molecular pode acontecer inclusive a nível da estrutura do DNA do RNA que são proteínas longas que são muito grandes e complexas e essas proteínas você pode ficar rearranjando as disposições dos átomos e moléculas que constituem ela e agora sim você pode mexer em programações de processos fisiológicos que não deveria acontecer de forma tão abrupta porque aí os seres vivos não conseguem se adaptar a tempo com essa incidência de radiação então aqui são as chamadas radiações ionizantes elas são agora nocivas aos seres vivos bem nós temos também aqui a radiação gama que essas são ainda muito mais intensas são as mais intensas das radiações eletromagnéticas que estão na ordem inferiores a 10 a menos 12 metros de comprimento então frequências de alta energia aqui são energias suficientes inclusive de ionizar o núcleo dos átomos então aqui no raio-x você poderia pensar que eu estou afetando as eletrosferas dos átomos mas aqui no caso da radiação gama já são capazes agora de mexer com o núcleo dos átomos eu posso inclusive romper a estrutura do núcleo do átomo eu fazer o rearranjo de prótons e nêutrons e agora sim você tem um caso gravíssimo de alteração da estrutura da matéria do ponto de vista biológico com certeza nenhum ser vivo sobrevive a uma exposição nessa radiação vai acontecer de fazer grandes rearranjos nas estruturas do núcleo atômico bem outros aspectos que nós temos também é associado que aos comprimentos de ondas eletromagnéticas que é medida aqui em metros nós temos essas relações também de uma maneira mais geral em termos de unidades a gente pode ver aqui que também é conhecida na física nuclear é bem usada essas unidades mega elétron volts que a gente não vai chegar a usar aqui para tratar os trabalhos mas essas quantidades representam inclusive energias que as ondas são capazes de transportar então das radiações em núcleos atômicos por exemplo nós temos essas intensidades aqui em termos de aplicação nós temos que determinadas faixas de frequências de ondas em termos de frequência a gente tem lá ondas que chegam a ter até por exemplo 3 MHz de frequências que podem ter relações também com as chamadas radiações ondas AM que as ondas de televisão de rádio e TV estão nessa faixa de 300 MHz até 3 MHz como você às vezes ouve na televisão o pessoal próprio falar ou em rádios também era muito comum falar muito nós estamos na frequência de 1200 MHz que seria a frequência de um determinado canal de estação de rádio então você fica trabalhando nessa região isso vem sendo reconfigurado nos últimos anos a Agência Nacional de Telecomunicações a chamada Anatel aqui no Brasil de acordo com o alinhamento que vem sendo feito em todo o mundo estão redefinidos as regiões de frequências em que essas estações de rádio vêm sendo utilizadas porque percebeu-se que essas faixas de frequência aqui que é usado para as ondas FM que é frequências moduladas que tem nas rádios principalmente essas que tocam música por exemplo e os sinais de televisão são ótimos eles têm uma preocupação para longas distâncias então esse tipo de radiação o pessoal tem redirecionado para o uso de transmissão de dados e pacotes de internet então a Anatel vem reorganizando toda essa configuração aí são as novidades a chamada TV digital TV digital na verdade é deslocar essas frequências que antes eram usadas para a TV analógica e agora está sendo liberada para o uso de internet no futuro pelo menos é os projetos que os japoneses já vinham fazendo no Japão e tem dado muito certo ele tem conseguido aumentar a gama de transmissão de dados via internet porque agora tem faixas frequências maiores eu falo isso porque o uso das frequências de radiação você poderia usar diversas frequências desde que elas não sejam ionizantes você pode usar para telecomunicações só que a telecomunicação precisa de uma central de administração do uso desses sinais porque o ideal é que não haja interferência entre o sinal de um canal de televisão e o outro canal de televisão nem que o sinal de televisão interfira nos sinais por exemplo da comunicação de radiocomunicação dos pilotos de avião então para organizar isso são feitas determinadas faixas de frequência de uso para cada região então isso é catalogado e os governos dos países costumam orientar nesse sentido então aqui temos essas ordens de radiação de frequências que são atribuídas aí bom temos de comprimento nós temos aqui que a gente já havia analisado um incremento de comprimentos de onda nós temos aqui ondas que podem ser curtas ou seja comprimentos de onda muito pequenos e com grandes frequências e você pode ter ondas alongadas com comprimento de ondas bem grandes só que com frequências mais baixas então esses efeitos associados às ondas eletromagnéticas como no caso a gente pode ver nesses exemplos da radiação gama e tudo mais que nós tratamos aqui temos uma leitura um pouco mais detalhada do espectro eletromagnético da luz visível está vendo desde o vermelho com várias tonalidades está vendo de forma gradual alaranjado amarelo esverdeado azul em várias tonalidades até chegar ao violeta também com várias tonalidades na verdade essa aqui é uma maneira de representar um pouco mais detalhado qual é a região os tons de cores que a gente pode observar o tom da coloração da luz está ligado à frequência está certo então luzes de baixa frequência que ainda são visíveis estão na região do vermelho as cores são vermelhas que você vê aqui são cores com frequências intermediárias e aqui nós temos a região do violeta que são altas frequências em relação à luz visível se a frequência aumentar muito mais do que a região do violeta aí você não enxerga mais que vai ser os ultravioletas o mesmo vale aqui se você tiver comprimentos de onda frequências de luz muito baixas aí menores aqui você vai para a região que você não enxerga mais que são as chamadas infravermelhos então essa é uma região do espectro magnético que fica na região de 400 nanômetros que é a região do violeta desde 700 nanômetros que é a região do vermelho veja que o comprimento de onda do vermelho é maior do que o comprimento de onda do violeta quanto maior o comprimento de onda menor é a frequência quanto maior o comprimento de onda é... perdão quanto menor o comprimento de onda maior é a frequência isso acontece nas ondas magnéticas porque a relação da equação que envolve velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência que nós vimos há pouco aqui no curso como a velocidade da luz é sempre constante no vácuo então se a velocidade não varia por exemplo no vácuo no vácuo se eu mexer no comprimento de onda tem que automaticamente mexer na frequência eles estão interligados porque o produto de frequência e comprimento de onda tem que dar sempre o mesmo número então se o comprimento de onda ficar grande a frequência tem que ser pequena e vice-versa se o comprimento de onda for pequeno a frequência tem que ser grande para que o produto dos dois fique sempre dando uma constante que seria a velocidade da luz no vácuo tem esse efeito acontecendo o tempo todo então a gente diz aqui que no caso a luz que é uma onda eletromagnética nessa região nesses comprimentos de onda que nós vimos há pouco a luz ela se propaga com energia sem propagar massa então de fato é uma onda de uma maneira geral a onda é a maneira que a natureza tem de transportar energia sem transporte efetivo de matéria sendo importante que para todo tipo no caso de vida que existe na Terra ela proporciona na verdade as espécimes informações sobre seu meio ambiente o ambiente onde você está em volta então a gente tem aqui por exemplo os ambientes que isso são vitais para a sua sobrevivência então a luz também ela é muito utilizada no caso em aplicações médicas científicas também tecnológicas e assim por diante que é a vida moderna que a gente leva aqui então a sua natureza ela pode ser ela é entendida como ondulatória que é do tipo de onda transversal como a gente viu lá na figura acima a direção de propagação é perpendicular à direção de oscilação tanto do campo elétrico quanto do campo magnético estão atrelados e também ela pode ser de natureza corpuscular que eu havia citado para vocês que consiste do chamado quanto de energia que a gente chama de fóton a partícula de luz a gente chama de fóton e ela só se manifesta quando ela está interagindo com a matéria enquanto ela está se propagando não não se comporta como ondas propriamente dito então se a frequência da luz for representada aqui por ni a letra grega aqui a gente tem que o seu quanto de energia que seria a variação de energia ela será definida dessa forma essa relação aqui que diz que a quantidade de energia que um pacote de ondas de luz estaria carregando seria igual a uma constante vezes a frequência dela essa constante foi conhecida como constante de Planck porque esse conceito foi abordado no nascimento da chamada mecânica quântica que é ela que explica a estrutura dos átomos e aí podemos escrever assim e essa qualidade de energia a frequência ni ela na verdade envolve a velocidade da onda dividida pelo comprimento de onda dele como a velocidade é a constante da luz 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo sobre o comprimento correspondente na região da luz visível você coloca os valores do comprimento de onda por exemplo 400 nanômetros é correspondente à luz violeta e sei lá 700 nanômetros corresponde à luz vermelha e o intermediário são as outras cores que a gente tem entre essas duas faixas de frequência bem nesse aspecto a gente não precisa ficar atento a essas constantes no caso a velocidade da luz no papo todas essas relações mas o importante é saber o seguinte que quando a gente tem situações em que a luz atravessa os meios materiais por exemplo se você pensar na luz visível que ela pode ser de diversas cores policromática ou uma energia total que será determinada a partir no caso da integração dessas quantidades de energia a soma dessas quantidades de energia que corresponderia a cada frequência consistente do espectro da luz visível a gente diz que a velocidade v da luz em um meio que não seja por exemplo o ar ou o vácuo depende das características desse meio a gente define essa relação que envolve a razão entre a velocidade da luz que atravessa o meio e a velocidade da luz no vácuo na verdade a luz do vácuo em relação a esse meio é dado um valor numérico que ele vai dizer quantas vezes esse meio material reduziu a velocidade da luz então a gente pode dizer ou melhor dizendo o índice diz quantas vezes a velocidade da luz no meio material é menor do que a luz estando no vácuo que é quando ela tem o total grau de liberdade de se movimentar então nós temos esse tipo de relação envolvendo é o chamado índice de refração nós representamos aqui pela letra m esse índice vai nos dizer quantas vezes a luz no vácuo é mais rápida do que a luz no interior do material então como c é sempre uma quantidade maior do que a velocidade da luz dentro do meio material sempre no vácuo a luz vai ter o seu melhor desempenho de velocidade que é aquele valor em torno de 3 a 10 elevado a 8 metros por segundo ao quadrado então essa relação sempre vai ser verdadeira para qualquer meio ótico sempre teremos que o índice de refração é um valor pelo menos maior ou igual a 1 nunca menor então por exemplo para o caso do ar ou no vácuo temos que o n vale exatamente 1 que seria na hora que o v que é a velocidade da luz seja no vácuo ou no ar que praticamente não tem resistência nenhuma para a passagem da luz tem o mesmo valor da velocidade da luz no vácuo aí essa razão dá 1 propriamente dito então valores de n para outros meios a gente pode relacionar por exemplo nessa tabelinha aqui de dados que nós temos por exemplo no ar a condição de normais de temperatura e pressão que é 25 graus Celsius a pressão de uma atmosfera são índices de valores que vamos dizer que o índice de refração vale aqui exatamente 1 a substância seria por exemplo nesse caso o ar na água por exemplo estando a 20 graus Celsius o índice de refração está vendo é 1,333 então nesse caso o índice de refração ele é maior do que no ar então é mais difícil da luz caminhar dentro da água mesmo que ela seja transparente então aqui tem um desvio que a luz vai realizar por conta disso a acetona estando a 20 graus Celsius também o índice de refração é um pouco maior que o da água está vendo 1,358 no caso do etanol a 20 graus Celsius aí seria 1,360 no caso o índice de refração vai sendo cada vez mais então cada vez mais desvio da luz por exemplo no caso do álcool do que comparado com a água aqui no caso estado líquido o diamante o diamante tem um índice de refração bem alto ele tem 2,4168 o interessante é que quanto maior o índice de refração mais luzes podem ser refletidas pelo material boa parte da luz o desvio acontece em tamanha escala é tão grande o desvio que a luz faz que chega uma hora que ela acaba retornando fazendo um fenômeno de reflexão então inclusive para a parte de joalherias para o pessoal que trabalha com joalherias é interessante por exemplo um material como esse porque ele tem um grande índice de refração então esse material se torna um material que consegue fazer reflexão em diversas direções então uma joia brilhante ela é atraente para a clientela que gosta e temos aqui também o cristal de quartzo que tem um índice de refração no caso de 1,553 um pouco maior do que no caso da água também e aqui a gente tem o quartzo o cristal de quartzo é muito usado porque ele tem uma propriedade também elétrica muito interessante quando você comprime o quartzo ele produz um impulso elétrico por isso que os relógios o contador do tempo dos relógios esses de pulso que a gente usa geralmente usam cristais de quartzo claro que lá você não fica comprimindo o cristal de quartzo para produzir o impulso elétrico na verdade você atravessa uma corrente elétrica nele que no caso vem da bateria só que essa corrente elétrica ao atravessar ele ele não deixa atravessar tudo de uma vez ele fica segurando durante um tempo e depois ele faz uma descarga segura durante o tempo e faz uma descarga como isso acontece sempre no mesmo intervalo de tempo então ele serve de contador do tempo e aí você constrói relógios digitais a partir dele também no contexto aqui da ótica a gente está falando no caso dos índices de refração então nesse caso ele tem esse valor aqui o quartzo que está derretido sendo fundido ele tem um índice de refração um pouco menor então o material no estado líquido diminui a densidade e a disposição não tem mais a estrutura cristalina isso vai facilitar um pouco mais a passagem da luz no caso aqui a gente também tem esses materiais que são materiais que são usados também que é 1,650 índice de refração temos aqui no caso também outras substâncias como essas aqui crôgolas que é de 1,517 a gente tem também o cloreto de sódio que no caso é só de cozinha um valor de 1,544 a lente do olho a região do cristalino o que ele quer dizer que é de 1,424 que é um índice de refração bem maior que o da água por exemplo não, bem maior não é simplesmente maior que o da água o humor vítreo que a gente tem também dentro do olho sem ser a região do cristalino tem um índice de refração próximo da água que é 1,336 porque basicamente ele é feito com uma grande porcentagem de água e aí você tem nesse caso alguns índices de refração que a gente pode consultar experimentalmente vamos ver aqui um exemplo para a gente fixar essa ideia do que é o índice de refração o que é uma onda eletromagnética o que é a luz visível para a gente tratar aqui então vejamos lá as propriedades das ondas eletromagnéticas de uma maneira geral a gente pode tratar nesse exemplo que a gente está tratando aqui nesse capítulo sobre o estudo da luz então a gente está lá o comprimento de ondas do tipo de micro-ondas é 3 centímetros certo? da luz vermelha é de 6500 angstrom angstrom significa 10 elevado a menos 10 metros é a unidade de comprimento então você está vendo aqui 6500 vezes 10 elevado a menos 10 metros e dos raios-x brandos que eles chamam aqui é de 0,37 angstrom ou 0,37 vezes 10 elevado a menos 10 metros que seria a unidade associada ele quer que determine o valor de um quanto de energia de cada uma dessas radiações eletromagnéticas e ele ainda quer que comente o resultado então veja lá essa resolução das equações que nós utilizamos é substituindo os valores das constantes aqui no caso de Planck da velocidade da luz do vácuo porque quando a luz interage com a matéria ela se comporta como partícula então temos aqui que a variação de energia seria igual no caso a essa relação medido em joules que é 19,878 vezes 10 elevado a menos no caso 26 isso aqui é o produto já da constante de Planck que é aquele valor 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundos está vendo citando lá em cima vezes a velocidade da luz que é de torno de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo então isso dá essa quantidade aqui 19,878 que está dividido por comprimento de onda e a resposta vai ser em joules de energia então quando medimos o comprimento de onda em metros a gente tem aqui que para as microondas onde o λ vale em torno de acordo com o que especificou aqui que é de 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros a gente tem que a variação de energia nesse caso para essa região aqui das microondas vai ser igual a 6,62 vezes 10 elevado a menos 24 joules ok para a luz vermelha o valor seria então substituindo o λ e vendo o valor de energia você vai ter aqui 6,5 vezes 10 a menos 7 metros que é a região do raio-x brandos a gente tem aqui que a variação de energia vai ser de 3,058 vezes 10 elevado a menos 19 joules e no caso para os raios-x brandos estão aqui que era a luz vermelha apenas a gente tem que o comprimento é 0,37 vezes 10 elevado a menos 10 metros a gente tem aqui que a variação de energia na região de um raio-x brandos vai ser igual aqui no caso a 5,372 vezes 10 elevado a menos 15 joules o valor que já é na ordem de grudeza 4 vezes maior do que os outros casos a gente diz aqui que a unidade de energia mais utilizada no caso das radiações eletromagnéticas isso é o chamado eletronvolt que é uma unidade usada no mundo atômico que tem a segunda equivalente o significado de um eletronvolt lembra que a unidade está sempre associada a um padrão de referência então qual é o padrão de referência que está sendo associado aqui aqui está dizendo que um eletronvolt significa uma quantidade de energia que um elétron transporta quando ele é deslocado um metro no valor de 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 joules então em função dessa unidade teremos então que representar a variação de energia no caso das microondas vai ser 4,12 vezes 10 elevado a menos 5 elétronvolts que é muito menor do que o valor no caso da variação no vermelho que é de 1,91 elétronvolts e que é muito menor do que no caso do raio-x brantos que é igual a 3,35 vezes 10 elevado a 4 elétronvolts essa unidade de medida ajuda a enxergar melhor a ordem de grandeza também na ordem de 10 elevado a 4 vezes maior do que as outras intensidades de radiação então está aí atende ao que o exemplo queria que a gente tratasse nesses casos também temos em pensar que os corpos eles trocam o calor com o meio externo sob no caso o ponto de vista mais detalhado que a gente pode pendendo ou no caso recebendo energia a gente tem nas ondas eletromagnéticas corpos muito quentes eles emitem na verdade radiação eletromagnética com comprimentos de ondas bem pequenos então a gente tem um exemplo aqui da luz azul amarelo e corpos no caso mais frios eles emitem radiações eletromagnéticas em comprimentos de ondas maiores como o vermelho por exemplo então corpos mais frios ainda emitem na faixa do infravermelho e ainda no caso que é muito mais quente e dos microondas então esse tipo de fenômeno ele é chamado de radiação de corpo negro todo material emite radiação é uma maneira de dissipar energia térmica dele e existe uma relação muito interessante na matemática que é conhecida como a lei de Vinn que relaciona a temperatura do corpo na verdade com a região do espectro eletromagnético onde ocorre o máximo de sua emissão no caso aqui conforme pode ser visto nessa figura aqui abaixo esse gráfico mostra para a gente que se a gente relacionar por exemplo para diferentes temperaturas que o material emite uma radiação veja aqui estaria representando os comprimentos de onda no eixo horizontal e no eixo vertical nós estamos representando a intensidade da radiação da onda eletromagnética então veja a região do raio x por exemplo você tem aqui esses comprimentos de onda cada vez menores com uma consideração de energia para diferentes temperaturas quando você vai aquecendo o material por exemplo materiais cuja temperatura é de mil kelvins por exemplo ele tem essa curva de emissão de radiação quando você tem 5.500 kelvins já tem essa outra curva mais alta por exemplo de 30.000 kelvins essa aqui é ainda mais alta a região do vermelho também então por exemplo uma barra de ferro que você vem aquecendo por exemplo ela começaria você poderia imaginar que ela começaria emitindo por exemplo o infravermelho depois ela pode emitir cada vez mais cores até ficar no azul violeta amarelo aranjado se o material está sendo aceticido cada vez mais então temos essas relações também envolvendo esse tipo de exercícios de problemas envolvendo essas radiações que nós estamos tratando aqui tá bom? então aqui a gente pode ver com os exercícios que eu peço para vocês darem uma olhada que eu vou fazer em uma próxima vídeo aula vou indicar esses exercícios para vocês fixarem essas ideias das propriedades de ondas aeromagnéticas do uso delas e a relação que ela tem com a matéria ao interagir com a matéria as ondas aeromagnéticas se comportam como partículas mas ao se propagar no espaço até mesmo dentro da matéria mas ela estiver em movimento ela se comporta como ondas então na próxima aula a gente vai tratar de alguns exercícios para a gente fixar essas ideias tá ok? então até a próxima a próxima